Chegou a hora! Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar e quando vier, os levarei para mim mesmo. Jesus falou isso para os seus discípulos, para nós. Essa palavra é para todos nós que esperamos a redenção da sua igreja. Nós vamos subir com o Senhor. Tudo isso aqui vai passar. Pandemia, dificuldade, doença, tudo vai acabar. E nós estaremos com Cristo para toda a eternidade. Sorria, Jesus te ama e vai te salvar também. A ti e a tua casa toda. Senhor, obrigado por esta palavra neste dia. Em nome de Jesus. Amém. E eu me rendo, majestade e Senhor.